um dinossauro Gael que está nos assustando olha dinossauro vou colocar meu dedo aqui ai vamos ir lá no bosque não vocês sabem o bosque é muito perigoso mas este dia não vai ter problema só de noite não sei se é uma boa tá mas vamos com esse dinossauro vamos brincar de dinossauro a gente vai ter que tomar muito cuidado então a Arlequina e a Valéria conseguiram transformar a Alice a metade boazinha mas isso não vai ficar assim agora eu tenho uma ótima oportunidade de pegar ela, já que eles vão passear no bosque, vai ser ai que eu vou pegar a Alice e levar para transformar ela minha filha de novo a gente vai ter que tomar muito cuidado a gente está no bosque dos vilões é por aqui tá é por aqui é só seguindo reto não tem nada a gente já pode ver o que tem pra frente maninha, lembra que naquela porta a gente virou zumbi meu Deus eu estou com muito medo eu protejo vocês porque eu abro minha boca aqui e dói ai o Gabriel hein olha agora a gente vai ter que passar por essa ponte muito perigosa ai que medo cuidado com a ponte dos vilões ai a ponte dos vilões ai que medo tudo certo elas estão indo exatamente para onde eu vou pegar a Alice ai dá tudo certo olha aqui o que é isso que é mamãe? ai ainda bem que eu te achei como assim? eu estava atrás de ti agora tu não sai mais de perto dos mega loucos claro a minha mãe é a Arlequina não, tua mãe não é Arlequina tua mãe sou eu vamos comigo vamos comigo que eu vou dar um jeitinho nesse teu lado que não está muito bom não, não quero tu quer sim vamos comigo não quero vamos antes que eles voltem ai tá bom ai eu sabia eu sabia que tu ia querer ai que saudadezinha que eu estava de ti vamos, vamos logo vem vamos tá bom dá um jeito de partida né Gael isso eu não estou dando mão para Alice é a mão do Gael sim cadê a Alice? tu viu a Alice Gael? não vamos chamar a mamãe da Valéria vem a gente não sabe o que aconteceu vamos e as crianças que não chegam ai mas eu não sei o que também quem sabe a mamãe falou com ela oi meu amor é por causa que a Alice ela foi sequestrada como assim sequestrada? não, senta, senta, senta aqui o que é? conta essa história direitinho para nós é que a gente não, primeiro a gente deixou vocês ficarem na praça vocês saíram da praça eu vou contar a história então conta então conta explica pra gente olha aqui a gente atravessou a Alice a gente desobedeceu vocês a gente foi para o bosque dos vilões para o bosque? Lidia a gente precisa ir até o bosque procurar pista tá, peraí primeiro a gente vai ver o que está acontecendo a gente vai ir atrás vai ir no bosque dos vilões isso e depois a gente resolve a parte que vocês nos desobedeceram entrando no bosque dos vilões que é proibido extremamente proibido e a gente falou para vocês antes de vocês saírem é verdade e agora vocês vão ficar em casa aqui quietinhos até a gente lá a gente vai atrás da Alice porque a Alice já está do nosso lado mas para o nosso lado porque do lado dos vilões mas a gente não sabe quem pegou ela mas a gente vai procurar mas tudo bem não se preocupem vocês fiquem aqui em casa será que foi um vilão querendo transformar ela do mal? a gente vai saber a Arlequina e eu vamos saber de tudo e a gente vai trazer a Alice de volta vocês não saiam de casa não fiquem tristes depois a gente resolve esse caso vamos logo Valéria entrem entrem para dentro de casa e vocês entrem tchau não saiam de dentro de casa vamos logo pequena chegamos essa é a entrada do bosque dos vilões onde as crianças nos disseram que a Alice se perdeu ou sumiu ou alguém levou mas é muito estranho que não tem nenhuma pista nada não tem pista Lívia não é a Lívia 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 megas vocês só vocês meus amores podem nos ajudar nesse momento deixe nos comentários se vocês viram alguma coisa e sabem de alguma coisa que a gente não sabe né Arlequina isso quem pegou a Alice porque aqui a gente está preocupada e não sabe nem por onde começar justo agora que ela está lado bom e lado mal mais lado bom do que mal é verdade Arlequina tu não sabe de nada tu tem tantos amigos vilões tem tantas pessoas vai puxa lá na cabeça Valéria Valéria eu lembrei o que que tu lembrou? fiquei sabendo de um irmão gêmeo do Coringa do Joker do Joker um Coringa e dizem que ele é muito bom para desvendar mistérios detetive isso para investigar investigação e por um acaso eu tenho o número dele que me passaram tu tem o número dele? sim queria que eu conhecesse ele mas daí eu acabei só salvando o número mesmo e eu não conheço ele ainda eu acho que a gente pode chamar ele para ajudar a gente é porque nessa hora ir atrás do zumbi do nosso Coringa zumbi lá no meio do mato não dá né? não, não, não deixa ele lá eu vou ligar para esse Coringa que é irmão do Joker então liga logo já que tu tem o número né vai ajudar muito ai agora que ele atenda logo Alice alô? oi tu é o Coringa irmão do Joker? sim é Arlequina eu fiquei sabendo que tu é muito bom com investigações e a gente está precisando muito sim sim Alice sumiu tu pode encontrar a gente na entrada do bosque dos vilões do bosque dos vilões isso ai o mais rápido possível por favor tá bom obrigada Valeria ótimo ele está aqui pertinho ele já estava na cidade o que? ele está vindo correndo para cá nem acredito puxa então vamos esperar ele lá na entrada vamos vamos então então por que tu me pegou? ai eu estou muito feliz que eu te encontrei como assim? porque agora a gente vai dar um jeitinho nesse teu lado boazinha não entendi e tu vai voltar a ser como tu era antes igualzinha a mim eu não entendi muito bem ai tu não precisa entender nada o importante é que tu vai voltar a ser que nem a mamãe eu não quero que assim que assim eu tenho certeza que daqui a pouco tu vai amar a ideia vamos tá bom ai 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 tá demorando né tá demorando será que vem hein Arlequina Valeria olha lá tem alguém vindo só pode ser ele ele mesmo ele mesmo mas é igual é verdade só é mais magrinho magro o que é aquele cabelo ai tomara que ele nos ajude ele está chegando ele vai nos ajudar eu acho que sim ele está vindo com toda a pose olá ali que chegou 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 então tu que é o Coringa eu sou o Coringa você é Arlequina sim eu sou a Arlequina foi eu que te liguei e se você é a Valeria oi eu sou a Valeria dos Mega Loucos desculpa desculpa eu hein é na verdade eu recebi sua ligação sim o que você precisa a gente está precisando muito da tua ajuda ajuda isso Alice mas eu vim aqui só para conhecer opa o que? não pode continuar não tem vida a gente não ajuda e o meu irmão Joker ele é engraçado a Arlequina pelo menos ele é do bem falando em irmão do Joker o Valeria ele é a cara do Joker mas eu sou mais bonita que o Joker olha meu cabelo nossa Arlequina confesso que eu não conhecia esse irmão gênio do Joker e nem sabia né que o Joker tinha eu fui saber esses dias mas o importante é que a gente precisa muito da tua ajuda a gente precisa o que que aconteceu? a gente está procurando a Alice a filha da Arlequina isso ela estava aqui com as crianças entrando no bosque eles vieram sem avisar pra gente escondido espera aí ela foi sequestrada? sim exatamente a sua filha o Gael e a Alice entraram e a Alice sumiu ela está perdida na floresta a gente não sabe as crianças não souberam falar ela simplesmente sumiu eu sou muito bom em investigação sim foi isso que eu escutei falar por isso que eu te liguei então agora vamos Cadeu seu material de investigação? não eu vejo só no meu olho mesmo hum é um olho muito bom né então agora a gente precisa saber aonde que ela foi sequestrada ah então as crianças falaram que foi bem aqui no começo bem aqui? então vamos dar uma olhada vamos lá elas falaram que estavam entrando aqui e o Gael e a Alice entraram e a Alice se perdeu então doutor quer dizer sei lá quem é eu sou um coringa coringa o verdadeiro bom tudo bem o importante é que você possa nos ajudar nesse momento vamos investigar então verdadeiro nada né não sei da onde a Arlequina mas tudo bem chegou agora peraí peraí eu tô vendo uma coisa estranha aqui o que? que eu não tô vendo nada eu tô vendo eu tô vendo dois par de pés ah dois par de pés realmente os olhos deles são muito bons né Valeria porque a gente não viu olha só aqui tem um pé mais ou menos 39 não 35 35 meu número um pé 35 é o teu número é a Arlequina o pior que é igualzinho esse pé tá aqui e do lado tem e do lado tem um pezinho pequenininho ai deve ser da Alice só pode ser da Alice só pode ser e de quem pegou ela então quem sequestrou ela foi uma mulher uma mulher? a Granny vocês desconfia de alguém? mas a Granny não pode ter o pé tão pequenininho se não desconfia de ninguém pelo tamanho do pé ela tem a estatura da Arlequina parece que foi a Arlequina que levou ela Valeria tá pensando no que eu tô pensando eu tô pensando no que tu tá pensando só pode ser da Arlequina Arlequina? pra ter o meu tamanho o pé do mesmo tamanho Arlequina agora tudo explica por quê? porque a Lívia Alice Alice e o Gael estavam aqui brincando juntos e a Lívia tava com a Alice e a Alice é do mal e só que agora ela tava do bem calma que confusão ai na verdade a Arlequina tá furiosa furiosa porque a Alice virou do bem e ela tá com a gente tá ela quer transformar a Alice de volta que nem ela então se não foi a Arlequina foi quem? a Arlequina? a Arlequina e quem é a Arlequina? ai uma vilã é a irmã gêmea da Arlequina a irmã gêmea? é então ela conhece o meu irmão Joker com certeza conhece o Joker ele tá na verdade preso pela Granny tá isso aí depois a gente dá um jeito de salvar ele a gente precisa encontrar a Alice então elas foram por ali por lá? por lá as pegadas são indo pra lá então eu já vou indo na frente pra ver se eu encontro mais pistas e já volto pra falar com vocês tá bom? vai 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 não demora papai será que é ele? não não é o papai não é o Coringa que tu tá pensando aquele dali pelo que eu entendi é o irmão gêmeo do Joker então você vai lá? não tu não vai coisa nenhuma como assim? tu não pode sair daqui os mega loucos e a Arlequina chamaram ele pra ajudar a te encontrar eu quero ir lá eles nem imaginam que tu tá comigo não sabem quem te pegou eu quero ir lá mas deixa eles virem atrás quando eles ficarem sabendo eles vão vir atrás de nós mas eles vão ter uma surpresinha eu não quero ver esperando eles já ai tu vai querer sim vai ficar aqui comigo eu não quero vem Arlequina o que é isso? que homem é esse? ele é meio confuso né mas parece que ele é bom investigador e parece sim uma boa pessoa só engraçado e meio atrapalhado bastante atrapalhado bastante atrapalhado e parece que gostou de alguém aqui que eu conheço então Megas vocês já deixam nos comentários nos comentários vocês vão deixando nos comentários o que vocês estão achando disso tudo e desse novo Coringa né e desse novo Coringa que é irmão do Joker só que agora a gente precisa ir atrás dele pra ir atrás da Alice isso pra ver se ele tá fazendo um bom trabalho né então a gente precisa se despedir aqui então já vão deixando muito, muito, muito like e se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as amigas Megaloucos ativa vem, vem vem, vem